Apê aí, ó. A Avenida 15, não é o Dourado. Vou pegar seus apartamentos ali. Nossa, meu Deus! Casalzinho tá sorridente mesmo, tá? Só fácil se baixar aí, ó. Glaucom, corretor de imóveis, barra pesada. Vai lá, Glaucom, vai. Eu vou pra lá agora, Juninho. Aqui, ó. Essa bolinha aqui... Hoje a entrega de chaves aqui. Tá vendo que essa bolinha depois fica mais longe, tá vendo? Porque o apartamento dele é que ele tem duas áreas. Então você vai tirar eu pertinho primeiro com essa bolinha do meio, tá vendo? Depois você vem com essa bolinha. Cala, Glaucom. Não, eu não mei não, aí. O seu, mano. Não, mas eu sei que vai ficar bem. Pera aí. Uma de perto aqui. É, vem de perto mesmo. E aí, Glaucom. Barra pesada, tá? Pode ir? Pode. É um corredor bruto, tá, gente? É um corredor. É um cara verde, tá, menina? Hoje, agora você tira aquela bolinha mais longe. Aham, tá parcelando então. Só o prédio, senão você tá pegando tudo. É o prédio mesmo, hein? Tá aparecendo dois andares aqui. Olha aí. Tá aí sim, Glaucom. O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, gente? Saiu, ó. É, Glaucom, pode dar um prêmio pra mim, tá? Você só pensa o preço...